Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Guilherme Pessoal, há muito tempo atrás eu fiz um mini pipa, que é esse daqui ó, esse é o pipa E no dia que eu fiz ele, não tinha vento, então eu fiz o estirante, fiz uma rabiolinha Mas eu não consegui colocar ele no alto, porque não tinha um vento muito forte E eu acabei guardando ele no local aqui no quarto e tipo, realmente esqueci Ele tava em cima daquela caixa ali ó Então pelo fato dele estar lá em cima, eu não enxergava, então eu acabei esquecendo ele ali E vou confessar que faz tempo que eu não passo um pano em cima daquela caixinha Mas enfim, a folha dele tá até meia podre já galera Mas mano, hoje tá muito vento, então eu vou tentar colocar ele no alto E vou fazer uma rabiolinha bem pequena aí, e vamos tentar pôr pra ver o que que dá Então acompanha nessa saga aí de colocar o mini pipa no alto E se tudo der certo ele subir, eu tô pensando em rasgar ele, aproveitar essas varetas e fazer outro Mas isso aí já é assunto pra outro vídeo, então bora lá Galera, a rabiola já tá pronta E eu tô com uma latinha aqui mano, tô com uma mini lata também pra colocar ali no alto E ó, não sei se dá pra ver pela árvore, mas tá bastante vento Então agora eu vou colocar o esqueminha na câmera pra pôr ela aqui na cabeça E tentar gravar colocando ele no alto Bora lá tentar Pronto galera, já consegui colocar Pronto galera, já consegui colocar a câmera na cabeça, só que tá muito vento Eu não sei se vai ficar muito barulho na hora que eu estiver falando com vocês Vou ter até que subir aqui, vocês vão ter uma visão privilegiada Mano, agora eu não sei nem se ele tá pesado com essa rabiola velho Porque ele realmente, ele é muito pequenininho Ele tá batendo um ventão Aí galera, confesso pra vocês aqui que foi depois de muita tentativa Mas que ele subiu, ele subiu Ah moleque É o mini pipa Não sei se a linha tá amarrada no final aqui velho Então Então eu não vou nem ficar puxando muito Se liga Vamos ver se dá pra dar uma fundada Ai caracas Ih, roscou Fudeu Subiu Ai caralho Vamos baixar e tentar pôr de novo Galera, aqui ele sobe e a gente já aprovou Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou quebrar essas fitinhas meia carioca Pra ver se ele fica mais levinho E a gente consegue desbicar E volto daqui a pouco Depois que a gente vai terminar de fazer isso Aí galera, agora a tentativa comendo essa rabiola, mano Será que vai rodar ou será que vai dar pra desbicar? Caralho, é uma treta de pôr esses pipi no alto Muito pequena, mano Parece que o vento passa batido dele Ah, vai assim mesmo Aí galera, agora eu subi de novo Só fazer ele pegar a altura Faça ele rodar ali no telhado Mano, tenta batizar essa linha aqui Vamos lá O problema é só se ela escapar, mano E eu vou atrás e escapar Porque esse pipi tá muito louco Amarrei ou amarrei ou não? É, falei que eu não tinha amarrado Pronto, galera Batizado e amarrado E agora tá na hora da gente fazer os testes Vamos fazer um rasante Eita, caralho A pipi ficou até que ralisco Nossa, acho que tem uns 3 anos Que eu tenho esse pipi aguardado Gente, pode ver até pela cor da folha desbotada Eu nem sabia que ele ia subir legalzinho assim Caramba, que muito louco, mano Arrastada Ô, telha Eita, pipi é louco, moleque Ele não fica, tipo, estabilizado, galera Mas bate até carioquinha, mano Vai tirando Foda que qualquer vácuo já quer derrubar ele, mano Ai, caralho Fudeu Ah, não Perdi Galera, eu consegui enroscar o bagulho no fio, mano E no fio da minha casa ainda Vou lá tentar tirar e já volto Galera, na hora que ele enroscou no fio lá, mano Ele rasgou Você tentar tirar, eu puxei a linha, tipo, por baixo Ele acabou rasgando Mas como eu disse no início do vídeo, mano A intenção era fazer outro mesmo Fazer um pipinha mais bonito Então agora A gente vai aproveitar essa armaçãozinha aqui E fazer um pipa da hora Então, mano Se não for inscrito, se inscreva já Deixa o like Compartilha esse vídeo com seus amigos E quando a gente bater a marca de 20 mil inscritos Vai ter um sorteio épico Vocês vão escolher se vai ser pipa, carretilha, linha Cartão lá Steam Bom, enfim Vocês que vão escolher Então já se junta aí com a família, mano É nóis Grande abraço e fui